Fala galerinha, beleza? Aqui quem vos fala é o Renato Edifica. Pessoal, estamos aqui no condomínio Casa de Milão, em Feira de Santana. Estamos realizando uma reforma e ampliação aqui de algumas áreas. E eu vou mostrar pra você como é que está o andamento da nossa obra aqui. Olha só, estamos no primeiro dia de alvenaria e você vai acompanhar como já foi essa nossa produtividade de hoje. Essa lateral aqui é o seguinte, vamos fazer um muro aqui. Já está a primeira fiada, já está feita. Duas linhas, está esticada aqui. Na primeira fiada, duas linhas, já está feita, está alinhada. E agora, vou mostrar pra você como é que está a parte lá do fundo. O tanto que a nossa equipe já conseguiu desenvolver o trabalho aqui hoje, no nosso primeiro dia da alvenaria. Vamos lá? Coisa linda, como é que já está acontecendo todas as transformações aqui, pessoal. Vem cá pra você ver. Nós iniciamos essa alvenaria hoje cedo, mais precisamente às 9 horas. E já conseguimos fazer o levante dessa parte aqui, aqui atrás, do lado. E já estamos fazendo o posicionamento das ferragens, porque assim que terminar essa parede aqui, o profissional já vai partir pra outra do lado, os dois. E amanhã cedo a gente já faz a concretagem desses pilares aqui, pra poder liberar essa parte do andame. Que aí fica um embaixo, sobe o outro andame e vai equilibrando a execução das atividades, tá bom? Então você que quer aprender coisas sobre obra, dicas sobre obra, eu queria fazer um convite pra você. Segue a gente no nosso canal do YouTube, que aqui a gente posta vários conteúdos sobre construção civil. E você não pode ficar de fora dessa, né? Afinal de contas, vai chegar algum momento que você pode precisar construir ou reformar e precisar de algumas informações importantes como essa, tá bom? Então é isso aí, galera. Queria agradecer a vocês que estão aqui nos prestigiando com a sua presença. E queria dizer a você que chegou aqui no nosso canal pela primeira vez e ainda não é cito, seja muito bem-vindo, vote quantas vezes for necessário. E quando sentir no coração de se inscrever pra ajudar a gente no projeto de estar transmitindo conhecimento pras pessoas, nós vamos ficar muito felizes. É isso aí, vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!